Bom dia, flores do dia. Vou deixar todo mundo aqui, mexer na minha internet para ver se hoje ela funciona um pouquinho melhor. Vamos lá. E aí, está tudo bem com vocês? Está todo mundo me ouvindo direitinho? Sim. Joia! Eu só estou tentando aqui, pessoal, abrir uma outra internet. Espera aí. Espera aí, espera aí. Aqui em casa está me dando problema todo dia, essa internet. Pior que o outro, não está nem aparecendo aqui. Bom, a gente vai tentar com a que eu estou aqui mesmo. Caso haja algum problema, depois a gente continua. Tá bom? Vamos lá. Peguem, por favor, o material de vocês na página 88, que foi onde nós paramos na aula passada. Aí eu preciso muito da ajuda de vocês em relação a isso. Vamos lá? Página 88. Deixa eu admitir aqui os colegas que estão querendo entrar. Pronto. Pronto. Vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Página 88. Certo. E vamos lá. Na aula passada, na aula passada, eu pedi a vocês, na verdade, eu expliquei a vocês a carta do leitor. Falei para vocês das características gerais da carta do leitor, certo? Meus amores, se alguém puder ligar a câmera aí, eu agradeço muito, tá? Vamos lá, por favor. Então, falei para vocês da carta do leitor. Falei das características. Aí nós fizemos todas as questões da página 88, com exceção da número 4. E aí, na número 4, pergunta-se o seguinte. É, a Folha de São Paulo, na parte inicial da matéria, explica a origem do dia do amigo. Qual é essa origem? Então, o que vocês precisariam ter colocado aqui para mim, é que... Espera aí, deixa eu tentar aumentar, porque está difícil, está travando. Espera aí. Isso. O que vocês precisariam colocar aqui para mim, é que ela foi iniciada, né? Ela foi criada por uma iniciativa do Henrique Ernesto, no dia 20 de julho de 69, enquanto ele observava o pouso da Apolo 11 na superfície lunar. Apenas isso, tá? Então, se alguém não colocou, coloque agora, porque eu preciso dar sequência ao nosso conteúdo. Tudo bem? Certo? Deixa eu tentar mexer agora para ver se a internet... Ai, gente, vocês não têm noção do que está sendo a internet aqui nesse bairro essa semana. Mas vamos lá. E aí, pessoal, marca texto na mão. Como eu disse, eu gostaria muito que vocês ligassem as câmeras. Marca texto na mão. E aí, nesse... Tira. Oi. Você pode repetir a quatro. Hã? A quatro está aqui na tela. Quatro. Vocês não estão vendo, não? Vocês estão vendo? É tudo isso? Não, não. Eu falei para vocês só até aqui. Só que, de qualquer forma, vocês vão colocar, gente, com as palavras de vocês. Vocês têm que aprender a não querer copiar tudo que tem na tela. Eu venho falando isso com vocês há muito tempo. Ou seja, foi uma iniciativa de fulano de tal enquanto ele assistia ou enquanto ele observava o pouso da Apolo 11 na superfície lunar. Ó, resumi. Mas não é algo que eu tenho que fazer por vocês. É algo que vocês têm que fazer. Tá bom? Não é, gente, não é um estômago não, mas é uma dica. É algo necessário. Ana, pode falar, amor. Ó, tia, você não tinha falado que você não ia terminar de corrigir essa e colocar ela na turma da sala? Pois é, eu acabei não cumprindo, né? E por isso que eu estou corrigindo, Ana. Eu me lembrei disso, na verdade, só agora cedo, né? Que eu falei que eu ia colocar na turma. Mas, de qualquer forma, assim que eu terminar, eu fotografo e coloco assim mesmo, tá? E por que é que eu optei em voltar? Porque eu preciso disso aqui, ó. Então, eu preciso que vocês peguem marca-texto para a gente falar um pouquinho aqui sobre a carta do leitor, tá bom? Vamos lá. Carta do leitor. Como vocês viram, né, nas páginas anteriores, no box anterior, que onde tem as características da carta do leitor, essa carta do leitor, em geral, podem grifar isso. Ela é direcionada para opinar sobre uma matéria específica. Ou seja, eles publicam uma matéria, você concorda ou discorda dessa matéria, e você tem a possibilidade de enviar, na verdade, a sua opinião, dizendo o que você acha. Concordando ou discordando, mas sempre de maneira bem argumentada, tudo bem? É o caso dos exemplos que nós vamos dar a seguir, de 10 de outubro de 2019, onde os leitores fazem... Deixa eu ver se agora vai abrir aqui a minha internet. Peraí, 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 que agora abriu. Só um minutinho, gente. Pronto, melhorou todo mundo aí, agora? Isso, aí agora eu acho que vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, vocês vão observar que a matéria saiu num dia. Aí, o que o autor da carta fez? Escreveu um e-mail e mandou para o jornal que conseguiu, no dia seguinte, já publicar esse e-mail. Então, vamos lá, olha só. É o caso do exemplo a seguir, de 10 de outubro de 2019, em que os leitores se referem a uma reportagem do dia anterior, intitulada, ou seja, que tem como título, Mantido o Ritmo, Brasil vai atrasar em 30 anos a meta de saneamento universal. Ou seja, determinado jornal publicou essa matéria e aí os leitores escreveram suas cartas para opinar sobre ela, certo? Então, como indica esse título, essa matéria vai tratar de um problema da falta e da precariedade do acesso ao abastecimento de água tratada e à rede de esgotos. Situação que atinge milhões de pessoas no Brasil e que é responsável por milhões de doenças e mortes todos os anos. Então, anotaram aí, grifaram o que eu pedi, por favor? Nós vamos agora passar para a próxima página, que é quando nós vamos falar um pouquinho. Nós não temos acesso à reportagem, mas nós teremos acesso aqui às cartas dos leitores, certo? Então, absurdo! 35 milhões de pessoas sem acesso à água no século XXI, desleitor. Então, vem aqui, ó, saneamento. Saneamento, provavelmente foi o nome da reportagem dada pelo jornal no dia anterior, certo? Isso aqui é muito comum porque é uma forma de localizar o leitor do jornal sobre o que é que esse leitor que escreveu a carta está falando. Então, precisa, né, dessa contextualização. Então, vamos lá, saneamento. Difícil acreditar que são 35 milhões de pessoas sem acesso à rede de abastecimento de água e 100 milhões sem acesso à rede de esgoto no Brasil. Mantido o ritmo, Brasil vai atrasar em 30 anos. Meta de saneamento universal. Ainda que tal informação tivesse uma margem de erro de 20%, seria um absurdo conceber e aceitar isso numa sociedade dita civilizada em pleno século XXI. Há décadas, ouço que o Brasil é o país do futuro. Provavelmente, essa pessoa, a pessoa que escreveu esse texto, vamos dizer que tem 40, 50 anos. Ela tem essa tarja preta aí para que não haja uma identificação exata de quem é essa pessoa. Quando ela fala há décadas, ouço que o Brasil é o país do futuro, ele realmente seria se todo dinheiro que fosse arrecadado fosse devidamente investido. Por que é que o nosso país não é o país do futuro? Por que é que o nosso país tem tantos problemas que não deveria ter? Por que é que é um país tão desigual? Por que? Ninguém vai me responder? Se é um país com tanta riqueza, se é um país que arrecada tanto dinheiro, se é um país de gente tão trabalhadora, se é um país que as pessoas arregaçam as mangas para ajudar o próximo, por que nós temos tantos problemas? Por que? Ana Carolina, quer falar alguma coisa? Política, os presidentes, tem um bom tempo que a gente não tem um bom presidente para governar o país. E seria só isso? Desvio de verba? Exatamente. Hoje o maior problema é a questão da satisfação pessoal. Hoje a política se tornou sinônimo de enriquecimento. Eu vou entrar na política para ficar rico, quando não deveria ser dessa forma. A resposta para que alguém entrasse na política deveria ser, eu vou entrar na política para dar melhor condições de vida ao povo. Para tornar o nosso país um país de qualidade, um país de primeiro mundo. Porque ele tem tudo para ser isso. Só que, infelizmente, a gente não conta com pessoas que pensam dessa forma. Então, agora, nós temos aqui, aqui foi uma primeira carta, tanto que está assinada com alguém de sertãozinho em São Paulo. E a segunda carta diz o seguinte, só o investimento público é capaz de levar água e coleta de esgoto às periferias do Brasil. Porém, com o teto de gastos em vigor, o Estado fica impedido de ampliar esses investimentos. O novo marco de saneamento, em tramitação no Congresso, quer delegar essa tarefa à iniciativa privada. Contudo, duvido que agentes privados invistam para levar esse serviço para quem não possa pagar para as elevadas tarifas que serão praticadas. Eduardo, São Paulo, São João do Meriti. Pessoal, observem que aqui nós temos várias palavras que são mais complexas e, por isso, colocaram aqui o vocabulário. Com teto de gastos. O que seria um teto de gastos? Um limite, certo? Aí, observem que depois apareceu aqui a palavra marco em um novo marco de saneamento. Esse marco está escrito aqui, ó, é uma data marcada para o cumprimento de determinada meta, né? Eles estabeleceram um novo prazo que está em tramitação, ou seja, em andamento de um processo, ok? A iniciativa privada. O que é iniciativa privada? É quando o governo, ele vende essa parte para uma empresa e quem passa a tomar conta dessa parte é uma empresa privada que não pertence ao governo. Só que o que acontece aqui? O que é que eles estão dizendo aqui? Será que uma empresa privada, alguém que visa lucro? Porque todo dono de empresa, ele visa o quê, gente? Ele visa lucro. Ele quer fornecer determinado produto, determinado serviço e ele vai cobrar por isso, certo? Concordam comigo? E ele vai ter um preço pré-estabelecido. Esse preço pré-estabelecido, será que toda a população vai conseguir pagar? Será que a empresa privada vai pensar nas famílias mais humildes que não têm condições de pagar por isso? Então, é justamente quando se fala em saneamento, em água potável, né? Em qualidade de vida em relação à água, ao esgoto, é isso aqui que eles estão refletindo. Tudo bem? Então, diante dessas duas cartas, peguem para mim, por favor, na página 90. Página 90. Ah, peraí, 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 deixa eu só diminuir aqui para tentar isso aqui. Página 90. Para que a gente replita e responda logo essas questões, tudo bem? Que aí a gente vai lá depois para o capítulo 10. É a turma que eu estou mais adiantada, acredita? E olha que eu estou tentando fazer muita coisa com vocês, estou tentando não passar muita tarefa não, concordam? Ou alguém discorda disso? Estou passando muita coisa para vocês? Estou não, né galera? Porque eu estou tentando levar em conta que vocês têm o portfólio toda semana e o que eu passei foi o Eureka. O Eureka, como eu disse, eu só vou conseguir olhar hoje, o Eureka quem tem 75% para cima tem nota máxima, tá bom? Mas aí é feito uma perspectiva, ninguém fica com menos de 60% no Eureka. Mas vale a pena fazer com dedicação para ter a nota máxima, porque no final do semestre dá uma diferença, dá nada. E eu só tinha pedido o capítulo 6 e 7, tá bom? Então vamos lá. De acordo com esses dois textos, de acordo com essas duas cartas sobre saneamento básico que nós lemos, eu pergunto a vocês o seguinte, por que é, peraí, deixa eu só subir isso aqui e mudar essa coisa. Por que é que nós podemos dizer que essas cartas, grifem, por favor, essas cartas de leitores têm caráter argumentativo? O que é que é argumentação, gente? Quando eu falo em argumento, o que é argumento? Eu vou falar para vocês o seguinte, o Brasil está 30 anos atrasado em relação ao saneamento básico, beleza. Foi uma informação que eu adquiri do jornal. Aí eu vou escrever uma carta para colocar a minha opinião. Mas beleza, eu vou pôr a minha opinião baseada em quê? Qual seria o argumento, qual foi o argumento que eu utilizei com vocês? Que enquanto houver corrupção, que enquanto os governantes entrarem na política para enriquecerem e não para pensar no outro, e não para pensar no próximo, vai haver retrocesso e não progresso. Então isso é argumentação, é colocar aquilo que eu penso bem fundamentado, certo? Então grifem isso aqui, porque é uma característica da carta do leitor. Grifem porque a carta do leitor tem caráter argumentativo. Grifem isso aí para mim. E aí eu pergunto, por quê? Porque os leitores, eles defendem, defendem seu ponto de vista. Eles não apenas expõem o ponto de vista. Tem uma diferença em expor e defender, não tem? Tem ou não tem? Ah, eu vou expor o que eu penso. É uma coisa. Eu vou defender o que eu penso. É outra coisa. Certo? Então anotem isso aí, por favor. Tá bom? Tá bom? Prontinho. Prontinho. Então vamos lá. Na número 6, qual é a opinião central expressa na primeira carta, na carta daquele rapaz chamado Lafayette? O que é, qual é a opinião central dele? O que é que ele fala? Ele considera absurdo que ainda hoje, ou seja, em pleno século XXI, existam milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico. Pessoal, tem alguém que não sabe o que é saneamento aí? Por favor, tá? Saneamento básico é ter um esgoto, todas as casas terem esgoto com destinação correta, tá? Não fazer a utilização daquelas, aqueles métodos precários para destinação dos dejetos, ok? Então saneamento básico é a rede de esgoto de água toda interligada de maneira correta. A gente pode falar, Tiago, não vou falar nas favelas, não. Então, normalmente, as cidades, elas crescem sem planejamento, não é assim que funciona? Por exemplo, principalmente as grandes cidades, elas vão crescendo de maneira desordenada, sem planejamento. Então, se elas crescem sem planejamento, aí vai acontecer essa precariedade na questão do saneamento básico. Vai acontecer sim, tá? Mas cabe ao governo fazer com que a sua população cresça de maneira planejada. Não é isso? Ah, todos, olha só o que diz a Constituição, que todo ser humano tem direito à saúde, à educação, à moradia, ao azer. Se tá na Constituição, todo mundo tem direito, realmente. Mas por que que a população cresce de maneira desordenada? Por que que as pessoas constroem casas em qualquer lugar, em lugares proibidos, em lugares que não poderiam? Porque, infelizmente, a prefeitura finge que não vê. Porque se tá ali construindo, por exemplo, num barranco, se tá começando a construção de uma favela, e logo no começo a prefeitura embargar, se falasse, não, aqui ninguém constrói, vocês vão ter casa ali onde nós estamos construindo pra vocês, isso não aconteceria. Vocês concordam comigo? Primeiro, se houvesse planejamento, esse crescimento desordenado não aconteceria. Certo? Vamos lá. Logo no primeiro período do seu texto, Lafayette cita alguns dados retirados da matéria do jornal Folha de São Paulo, que ele comenta. Qual é o papel desses dados na carta? Ou seja, ele faz a citação, gente, daquilo que foi escrito na matéria, pra fundamentar aquilo que ele pensa, pra fundamentar o seu ponto de vista. Então, isso aqui vocês vão precisar anotar. Ele usa a citação de dados, visando justificar e fundamentar a opinião dele, do leitor. Enquanto vocês anotam aí, destravem, por favor, os microfones, que eu vou fazer a chamada, que eu quero conversar um pouquinho com vocês, assim que eu terminar isso aí, tá? Vamos lá. Alex? Presente. Ana Carolina? Presente. Ana Clara? Presente. Ana Paula? Arthur Marim? Presente. Arthur Reis? Deixa eu ver que ele sempre coloca aqui no chat. Opa, opa, opa. Ok, Arthur, já viu agora. Arthur Reis? Breno? Breno? Presente. Já ia falar que você tinha dormido demais hoje, hein, Breno? Davi Bosa? Não, tinha o microfone que não estava de trabalho. Davi Leite? Presente. Davi... Escandian? Escandian? Ellen? Gabriela? Eu estou aqui, professor. Iago? Iago? Está aí o Iago? Vê o chat. Vai que ele está. É, estou procurando. Mas o Iago não está, não. Está, não. Iago não está. Opa, peraí. Gabriela, tá? Iago não está. Beleza. Ian? Está aí, né? Eu vi. Presente. Isabela? Isabela? Mário, gente. Isabela também não é de faltar. Eu estou aqui, tia, você é meu vilão. Tia, o microfone dela está aberto. Tia, o microfone dela está aberto. Tia, o microfone está muito baixinho. Não tinha escutado, não. Desculpa. Tia, eu acho que você me pula. Pulei quem? Diego. Jura, Diego? Pulei mesmo, mas botei presente, viu? Desculpa. Isadora Durão? Presente. Isadora Prado? Presente. Júlia Brezécio? Presente. Júlia Dávila? Presente. Lara? Leandro? Leandro está aí hoje. Lívia? Presente. Luiz Antônio? Presente. Maria Luíza? Presente. Paula? Presente. Beleza. Murilo? Presente. Nanda? Presente. Rafaela? Presente. Raul? Presente. E Tiago? Presente. Muito obrigada, meus amores, pela chamada, por me responderem aí. Desculpa aquele aluno que fala mais baixinho e a tia quase não escuta, tá? Vou limpar aqui pra gente poder terminar. E aí, na próxima aula, começar o capítulo 10. Vamos lá. Logo no primeiro texto, Lafayette... Ah, não. Isso aqui eu já fiz. A 7A eu já fiz com vocês, certo? Vamos pra B. Logo em seguida, esse mesmo leitor, o Lafayette, ele fala em um cenário hipotético, no qual haveria a possibilidade de uma margem de erro desses 30 anos serem de 20% nos dados. Por que é que ele faz essa menção? Por que é que ele menciona essa possibilidade de erro de 20%? Gente, ele... Toda pesquisa tem uma margem de erro. Normalmente de 2% pra mais ou pra menos. Toda pesquisa tem uma margem de erro. Só que como aqui se trata de um número muito alto, 30 anos, ele jogou também uma margem de erro muito alta, de 20%. Justamente pra que as pessoas percebam o quê? Que o quanto esse número de pessoas sem saneamento é alto. Ou seja, envolve ali milhões de pessoas. Então, ele joga um número alto pra que aquela pessoa que esteja lendo, fala, é, realmente, mesmo que o erro fosse muito alto, esse número ainda continuaria exagerado. Vocês entenderam essa explicação? Então, vocês vão colocar que ele procura enfatizar o alto número de pessoas sem saneamento. Ou seja, mesmo que o erro fosse de 20%, os dados ainda seriam alarmantes. Ok? 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 Posso prosseguir? Já na carta do Eduardo, que é a segunda carta, qual é a opinião que ele expressa? Ele fala, gente, que somente o poder público poderia solucionar esse problema. Somente. É isso que ele fala. Certo? Ele fala que se houver uma transferência, né, para a rede privada, a rede privada não vai se preocupar com a população mais carente e vai cobrar um valor que esse tipo de população não terá condições de pagar. Tá muito rápido aí? Ou vocês estão dando conta de fazer? Hein, galera? Tô falando de... Tô dando conta. Tá dando conta, Breno? Tô. Então, tá bom. Eu tô te perguntando porque você foi o único que se manifestou. Então, vamos lá. De acordo com o leitor, em razão do teto de gastos, o poder público não está em condições de investir em saneamento. Em relação a isso, qual tem sido a medida sugerida no Congresso? O Congresso gostaria de fazer o quê? De transferir essa tarefa para o setor privado, ok? Podemos concluir. Posso subir. Vou apagar essas daqui. Vou deixar essa. Pode ser? Pode. Pode ser. Então, ótimo. Vou limpar tudo. Vou deixar a 9A, que é onde nós estamos aqui, ó. Transferir a tarefa para o setor privado. E depois, na letra B, ainda sobre a carta do Eduardo, que é a segunda carta. Qual é o ponto de vista dele, do Eduardo, a respeito dessa medida, gente? Ele fala o quê? Ele não acredita, ou seja, ele duvida que o setor privado vai investir o suficiente para levar esse tipo de serviço para as pessoas que não vão poder pagar por ele. Então, ó, isso aqui tudo é muito importante para nós, tá bom? Porque é a opinião dele. É a defesa do ponto de vista dele sobre a transferência para o setor privado. Pessoal, diante disso, eu pergunto a vocês. É necessário que eu coloque a correção no grupo? Já que eu estou fazendo com vocês, ainda assim é necessário que eu coloque a correção no grupo? O que é por mim, não precisa não. Ok. Beleza. Então, vamos lá, gente. Eu falei para vocês que a carta, de maneira geral, sendo ela uma carta pessoal, sendo ela uma carta comercial, sendo uma carta do leitor, sendo um e-mail, ela tem uma estrutura básica. Ou seja, que estrutura, nessas que vocês viram, apareceu aí? Que estrutura apareceu? Todas as cartas aí apresentam o texto e apresentam a identificação de quem escreve. Ou seja, o nome da pessoa, de onde essa pessoa é. Ok? Gente, nossa aula acabou. E a questão 11, ela é pessoal. Então, vocês vão fazê-la sozinhos, certo? Porque está pedindo assim, as cartas de leitores devem ser construídas de maneira ética e respeitosa. Ou seja, eu não posso ofender ninguém. Podemos afirmar que as cartas que vimos atendem a esse critério? Elas foram ofensivas? Não, então elas atendem sim a esse critério. E aí, vocês só têm que explicar, tá bom? Certo? Então, como ela é pessoal, essa número 11, vocês vão fazer sozinhos. Eu posso interromper o compartilhamento? Todo mundo já fez o que tinha que fazer aí? Tia. Eu saí na hora que você botou a 9A. Você pode mostrar ela de novo? A 9A está aqui, ó. Transferir a tarefa ao setor privado. Pessoal, olha só. Obrigado. Eu ia interromper o compartilhamento, porque hoje é aniversário do Davi Leite, então eu gostaria muito, né, que todos os colegas... Davi, hoje é seu aniversário mesmo, né? A tia não está errada não, né? Está não, a tia. Então, eu gostaria muito de desejar a você toda a felicidade do mundo, que você continue sendo esse menino dedicado, interessado nas coisas, questionador que você é. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e que você tenha um sucesso gigantesco na vida. Você é muito especial pra mim e pra todos os seus colegas, eu tenho certeza disso. Parabéns, viu? Obrigado, tia. Um beijo. Fiquem com Deus, então, gente. Até a nossa próxima aula, tá bom? Beijos. Tchauzinho. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. 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 Tchau.